Neste horário passamos a apresentar o programa Histórias do Rádio, um programa que no seu horário não tem concorrência. A audiência absoluta, a contar pelos telefonemas que nós estamos recebendo sempre, né? Temos aí um carioquinha, né? Carioquinha! Deixa comigo! O nosso Pajeú também é o dublete técnico e comunicador. Pajeú! Beleza! Olá amigos, estamos aí começando mais um Histórias do Rádio. E hoje, meus amigos Oliveira Feiro, grande público ouvinte, estamos recebendo aqui com o maior carinho o nosso querido Valdeci Rosa. Valdeci Rosa é o nosso carioquinha. Quem não conhece carioquinha no rádio brasileiro? Meu irmão, que satisfação! Bom dia, boa tarde, boa noite! Você está falando para o planeta! Que beleza! Que beleza! Que bom, que bom! Tempo de mídia eletrônica, o céu é o limite! Primeiro dizer o prazer de estar ao seu lado, Pajeú, do meu querido Oliveira, que é uma inspiração para a gente. Nós temos quase a minha idade, mas eu sou um pouquinho mais novo. Satisfação e eu espero contar um pouquinho da história que a gente já tem nessa trajetória radiofônica, enriquecer esse programa que, acredito, serve de inspiração para outros profissionais que estão iniciando na carreira. Porque Oliveira não para, eu tenho uma participação também lá na Metropolitana e hoje quem está na presidência é o Edilson. O Edilson fala muito e a gente ouve muitos sindicatos promovendo cursos e tal. E é bacana que está sempre chegando gente nova aí na área e acho que a gente tem que dar esse apoio e servir de inspiração. Mas Carioquinha, meu irmão, este rádio, a migração está aí no meio do mundo. O que é que você acha disso aí, ô Carioca? Eu vejo com, até um adendo, Pajeú, porque eu comecei, viu Oliveira, na FM, na época lá não se chama Verde de Mário, na FM Verde de Mário. Então, eu tenho muito carinho, né? E naquela época se separava, se identificava, melhor dizendo, uma frequência modulada da amplitude, da AM e da FM, exatamente porque a frequência modulada é aquelas boas músicas, o cara com a voz impostada. Oliveira sabe disso, né? Aqui FM 93 e tal. E o som, né? E o som, a qualidade de som. Então, eu vejo com muito bons olhos, Pajeú, essa chegada, essa passagem. Eu acho que o rádio AM, o Oliveira testemunha disso, ele é instantâneo. Ele é imediato e não vai perder espaço. Ao contrário, vai ganhar com a qualidade do som e o ouvinte merece. Nós vamos estar sempre com essa coisa dinâmica, o rádio dinâmico. Enquanto a televisão o cara tem que chegar lá, botar um pequeno transmissor, mesmo hoje com toda essa tecnologia, dá uma certa, exige-se uma certa qualificação e equipamento, o rádio não, o rádio você chega lá com o microfone de transmissor e está hoje, está mais fácil ainda e continua, Oliveira, ele atingindo a massa, né? É só olhar, eu estava no domingo agora, eu venho acompanhando o jogo do Fortaleza aqui pela Assunção e na televisão, está entendendo? Então, é bacana essa coisa, o dinamismo que o rádio AM dá, traz na informação, no entretenimento. Eu fico muito feliz, eu acho que vai ser um grande ganho para o rádio AM passar para a frequência modulada. Você acha, pai, você como técnico, você também é comunicador, mas também técnico, você acha que isso vai dar uma melhorada aí no som da... Porque o som fica um som diferente. É verdade. Porque muda totalmente a... Aham. Oliveira, filho, meu ponto de vista é o seguinte, eu nasci praticamente dentro de um emissor de rádio. Então, eu tenho acompanhado realmente o rádio AM desde quando me entendi de gente. E trabalhei também em grandes emissoras no sul do país, a última no sul do país, lá no Rio de Janeiro, a terra do Carioca. Isso. É, na Rádio Globo. E trabalhei também em grandes emissoras FM. A respeito da qualidade, isso aí não resta dúvida, a qualidade é perfeita. O FM, né? Estéreo e tal, dois canais, um left to right, né, o Carioca? Isso, isso. Isso aí não resta dúvida, vai melhorar bastante a qualidade de áudio. Agora, o que eu não concordo, gente, é o quê? Eu vou bater na mesma tecla. Por exemplo, vou repetir de novo, a Rádio Assunção pega em Juazeiro do Norte, certo? Eu alcancei ela em Campos Salles, né? A Rádio Verdes Mares, da mesma forma, pega em Recife e tal, aquele negócio todo. Isso em rádio AM, normal, radinho de pilha, né? É, o tipo de onda bem mais ampla, né, que vai longe. Com a FM, amplitude modular, né? Passando para a frequência modulada para a FM, esta distância vai ser perdida. Daquele ouvinte lá do interior, lá de Juazeiro do Norte, lá de Porto Salles, lá, 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 do Alto Sertão Paraibano, né? Ali ao lado de João Pessoa, Campina Grande, aquela região lá, não vai ter mais esse alcance de ouvir a Rádio Assunção, nem Rádio Verdes Mares, nem Rádio Cidade. Essas grandes emissoras, né? Não é verdade? Então vai ficar uma coisa localizada. Eu não gosto da migração só em virtude dessa distância, essa limitação que vai passar a ter. Vai perder a força da frequência lá, o cara faz essa restrição, né, da limitação da... É, só a favor do AM. O FM, ele é muito limitado, vai ficar um rádio local... Mas vai ficar, ou já, essa transformação já está acontecendo? Já, já... Já tem em andamento, né? Já, já, muitas emissoras já... Tem limite de prazo, viu, Oliveira, para todo mundo migrar, né? Então já estamos já na reta, é final do prazo. Inclusive nós aqui, o presidente da emissora, a Rádio Assunção, já está vendo aí, movimentando os pauzinhos, porque tem até um limite, né, o Cario? Tem tempo, tem prazo, né, para poder passar, para migrar e tal, os equipamentos. E você foi sábio, Pajéu, porque eu não me atentei para esse detalhe exatamente dessa perca, né, de penetração, por assim dizer. A gente anda, eu passei a minha vida toda, uma parte, dentro do rádio, Oliveira, e outra parte, sim, vendo a governo, o negócio de cerimonial e tal. A gente viajava muito, então... E é local que só tinha a M, viu, Oliveira. É verdade. Você nem pegava a FM, pegava nada, então a M, você tem razão nisso aí. Eu não atentei para esse detalhe da penetração, de como, acho que vai haver, você tem razão, vai haver uma restrição no comprimento da onda aí, da frequência modulada, e aquele ouvinte lá na ponta, né, às vezes a 50 km, 40 km da rádio, do transmissor, não vai ter essa capacidade, porque a onda, ela vai ser limitada. É, inclusive, Oliveira e Carioquinha, tem um detalhe, aí vamos lá para a tecnologia, os androides, né, o celular e tal, aquele negócio. Mas, gente, aquele lance, nem todo local você tem internet, não é verdade? Você ganha na qualidade, Oliveira, mas vai perder nessa penetração que é importantíssima, né? Eu falei isso aí, é, Oliveira, filho de Pajéu, Oliveira e eu fizemos aqui a última entrevista com o nosso querido Sérgio Pinheiro, que Deus o tenha. Gente, de partida, Sérgio, exato. Eu falei para o Sérgio, Sérgio, poxa, é, é, o que é que você acha? Ele falou o seguinte, inclusive está aí no, 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 no nosso canal, registrado. Isso. Bota lá, histórias do rádio, que está lá. Ele falou o seguinte, Pajéu, isso é coisa, essa migração, isso é coisa de brasileiro, porque na Espanha existe o rádio AM, né, transmitem, transmitem nas duas, né, transmitem nas duas. Existe o AM, existe, na, em quase toda a Europa existe o rádio AM, certo? Então, é o seguinte, quer dizer, uma coisa foi assim, meia... Atabalhoado o negócio, né? É, eu ia acabar, eu não sou muito a favor de enxergar, ia acabar não, com as coisas tradicionais, não. Olha só, Oliveira, filho e meu querido Carioquinha, quero mandar um abraço para o nosso querido Ivan Rabelo, da padaria Najara. Um abraço, seu Ivan, um abraço. Seu Ivan, aquele abraço, o pãozinho aí, hein, irmão? O fazendeiro da padaria Najara. Olha, eu, passou a Semana Santa aí e tal, é aqui em Paragaba, em Fortaleza, Ceará, Brasil. É, o pão de coco maravilhoso lá, ele vende pão de coco o ano inteiro, não tem isso não, você chega... É só Semana Santa. É, São João lá tem pão de coco, você chega no Natal, todo dia. Carnaval. Tem tudo, pão de coco, cavarejo lá, granel. Olha só, também a Maria do Céu é uma pessoa que sempre acompanha o Oliveira, filho e Pajéu, no Stories do Rádio, ela disse que adora o Oliveira, filho, ela gosta quando o Oliveira, filho, brinca, ela acha que o Oliveira, filho, é muito sério. Olha só, quero mandar um abraço também para o nosso querido Auri Maçom. Pronto, você que gosta, você que gosta de rádio antigo, de vitrola, de videocassete, essas coisas da antiga, né, você vai na eletrônica Pedro Pereira, Auri Maçom. Auri Maçom. Número 800, que você encontra tudo. O Sérgio Pinheiro comprava a rádio antigo lá no Auri Maçom, aparece lá, Carioquinha. Vou comprar um Transglobo, que eu tenho paixão pelo Transglobo, foi um equipamento da nossa trajetória. Eu lembro demais, vou mandar aqui um abraço. Já partiu também, Gledson Serafim, que era o chamado setorista, Oliveira Sabeia, né, que ficava ouvindo lá o Rio de Janeiro e tal, para dar loteria e tal. Então, o Transglobo, que você já citou aqui, teve um papel fundamental na radiofonia brasileira, né. Que legal. Então, manda um abraço pessoal lá da nossa eletrônica, né. Beleza, e encerrando aqui, um abraço todo especial para a nossa querida Marluce na Francisco Sá. Alô, Marluce, aquele abraço, hein. Mas, Carioquinha aí, voltando ao nosso querido RJ. Faz muito tempo que não visita a terrinha? Eu estive lá agora e eu passo todo ano e vou para lá. É, legal. Nós temos uma casinha lá no Irajá, né. Eu passei o ano novo lá no Rio de Janeiro. No Natal eu passo aqui por causa da mulher, por causa da família. E o ano novo a gente vai para lá para ver os irmãos e tal. Ainda tem três irmãos vivos lá no Rio de Janeiro. Legal, rapaz. E a gente vai para lá e tal e se encontra. É muito bacana. O Rio de Janeiro, com toda aquela tragédia que vive hoje urbana, né, com a prefeitura inoperante e tal, mas é uma cidade linda. E os cariocas ainda mantêm esse espírito. Você vê que esses três primeiros meses desse ano de 2019, Oliveira e amigos, o Rio de Janeiro foi abalado por várias tragédias, né, climáticas. Aquele agora último aí lá da Muzema. Você conhece, você lembra bem aquele recanto ali, né, que é na Alicida de Grajau e Jacarepaguá? Aham. Onde fizeram a Muzema ali, porque os caras do Oliveira, eles não fazem esses empreendimentos lá em Nova Iguaçu, que o Oliveira conhece, que é uma Nova Iguaçu, uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu morava em Nova Iguaçu. O Oliveira morou lá muitos anos, uma cidade grande. Mas ninguém faz, por quê? Porque é a zona sul do Rio, que é o cartão postal. E os caras, as milícias tomaram de conta. Você vê, eu nasci no Irajá, está lá a casa do papai ainda lá. Lá no Irajá, que é um subúrbio de classe média baixa e tal, tem milícias. Os caras que chegaram lá, botaram uma portaria, Oliveira, botaram uma gurita de um lado e do outro lado da rua, porque o Rio é muito acidentado, né? Então lá você sobe, a minha casa sobe, há uns cinco, seis casas do papai e tal. Aí você dá uma volta, anda assim, mais ou menos, quase um quilômetro. Do outro lado, para sair no metrô, tinha outra gurita. Mas isso não foi agora, que isso já tem... Papai, meu pai ainda estava visto, tem mais de 20 anos. Então esse problema do Rio de Janeiro, é lamentável. A gente fica olhando o Rio de Janeiro, eu fico com tristeza como carioca, mas as pessoas devem, se puderem, ir ao Rio de Janeiro e conhecer, porque é uma cidade bacana. E outra coisa, está aqui o Pajou, que é um testemunho, Oliveira, da importância que o cearense tem para o Rio de Janeiro. Você chega no Rio de Janeiro, os grandes restaurantes, as grandes casas de show, os grandes teatros, todo lugar você encontra o cearense trabalhando. Ou é trabalhando, gerenciando, como tem lá o menino, né? Do La Mole, que é o restaurante, uma rede de restaurantes requintadas, não sei se o Oliveira conhece, que é de um menino aqui, o Sr. Chico, que ele chama o Sr. Chico, ele é conhecido lá como o Sr. Chico do La Mole. Ele é aqui da Guaraciaba, criou, chegou lá como garçom e criou um... Esse é um... tem outros grupos lá também cearense, mas esse é um dos maiores restaurantes na Barra, lá onde eu fico no Flamengo tem, em Botafogo, ele espalhou-se, né? Então, é a marca da competência do povo cearense no Rio de Janeiro. Então, acho que há uma ligação muito bacana da gente cearense com os cariocas do Rio de Janeiro. O cearense é conhecido como judeu errante aqui, né? É, eu diria que é acertante, viu, Oliveira, não é onde não, porque você vê lá, você chega no chão e fala, é uma pessoa de Quixada, meu irmão, e começa a conversar e tal. É muito legal isso, essa característica que o cearense tem, Oliveira, de chegar nos locais, não é só no Rio, não. São Paulo, Moscou... Todo local. É, Afeganistão. Então, onde você chegar, você tem que encontrar um cearense. E tem um detalhe, assim que você olha para aquela multidão, né? As pessoas de todo o local do planeta, né? Isso. Aí, de repente, você olha, você vê logo a cabecinha. É um pequeno detalhe que não deve ser destacado, não, mas a cabecinha de bate-bife, né? A cabecinha, né? É a cabecita do cearense. É a maca desse cara. É, para aí falar cearense, olha, aqui um carioca, né? Um paraibano e um cearense. É o Brasil representado. É o Brasil representado. É o fraco, Oliveira Filho. Eu pensei que a voz mais bonita, quando eu trabalhava na Rádio Globo, com o Antônio Bondade, era do Cid Moreira. Mas depois passei. Ouviu a Oliveira Filho. Oliveira Filho, olha. Me desculpei, Cid, hein, Oliveira? É, realmente. Nossa Oliveira. Oliveira Filho! Oliveira, fala aí em ti aqui, em você. Eu quero mandar um abraço aqui. Teria que conhecer. Eu teria que conhecer. Vamos conhecer. Vamos lá nos 128 anos. Vamos lá, é o Champion. Champion, aquele abraço, meu irmão. O Champion, ele tem um salão de beleza em Campos Sales, que já recebeu grandes celebridades, inclusive o prefeito de Campos Sales, quando era deputado estadual, né? Estadual. O Boés ia lá cortar o cabelo, aquele negócio todo. Então, é o seguinte, o Champion, ele fez uma coisa diferente. Aqui, ó, a blusa aí, ó, que o Champion deu de presente ao Pajéu, tal. Champion de divulgações. Precisa mandar aqui para a gente. Inclusive, aqui tem a foto do Pajéu aí, ó. A foto do Pajéu, tal, bonitinha, tal. Vamos atualizar, pessoal, agora com o Oliveira Filho e o Carioquinha também, né? Pronto, eu vou pedir a ele, vai ver esse programa aí. Que coisa maravilhosa, né? O Carioca e o Oliveira Filho. Esse programa, eu sei que é direcionado para as pessoas que trabalham em rádio. Ou seja, operador de áudio, produtor, locutor, produção. Mas a gente também não pode esquecer uma pessoa que trabalha em nosso meio muito importante. Isso. O divulgador. É, verdade. Temos grandes amigos, né, hein, Pajéu? Hoje, que beleza, né, rapaz? Esse pessoal chega com o trabalho simples, às vezes, de um artista humilde. Olha, o artista chegar, não entra nem na emissora. Mas o divulgador, com o CDzinho daquele artista, o divulgador é amigo de quem? Do Carioquinha. É amigo do Oliveira Filho. Isso. Da mesma forma, gente, que ele divulga o Roberto Carlos, ele divulga também aquele artista que está começando. Isso. Né? Isso. Então, o divulgador, parabéns aí a todos os divulgadores. Deixa eu pedir para a gente mandar um abraço. Nosso querido campeão, né? Divulgador lá do Campo Salles, tal, aquele negócio todo. Mandar um abraço para o Veveque. O Veveque. Que é da CBS. Nosso querido Cláudio. Cláudio, né? Alguns já partiram, né? É. Enfim, mas fica nosso reconhecimento a essa turma que tem um trabalho bacana, né? É, gente, o Carioquinha, ele tem um programa aqui na Rádio Assunção, Bom Dia Fortaleza. Isso. É um programa de sete às oito. Sete às oito, todo dia. Produção de quem, Carioquinha? A minha querida Letícia Oliveira, ela teve que sair hoje mais cedo fazer uma endoscopia, mas é inteligente. É bonita, Oliveira? A produtora é bonita, elegante e inteligente. Pronto. E solteira, hein, Oliveira? Olha só, meu querido, é o seguinte, que você está aqui, está vendo aí o Pajéu, está vendo Oliveira e está vendo o Carioquinha. Este é o Carioquinha, o homem do Bom Dia Fortaleza, de segunda a sexta, de sete às oito, aqui na Rádio Assunção. Como você vê esse rádio, esse rádio antigo, né? Eu peguei o Telex, né? Eu fui longe, mas não fui tempo. O amigo espectador ouvinte vai entender, nós já estamos, já pisamos um pouquinho na lama lá. Então, eu, na redação da Verde Mais AM, que foi a grande emissora que eu participei no começo da minha trajetória, nós tínhamos uma sala lá, viu, Oliveira, que era no primeiro andar, só de Telex. Eu falei lá também. Você trabalhou, você lembra? Foi, né? Que hoje não é mais lá, viu, Oliveira, que hoje lá é a TV Diário, a rádio, quando o senhor Edson fez o jornal, depois criaram lá nos fundos, o prédio de dois andares, embaixo o primeiro, o térreo, o primeiro andar era o Rádio Jornalismo e em cima os estúdios, AM e FM, né? Hoje não tem mais nada, foi tudo para baixo, porque agora é a TV Diário lá e na frente o Jornal Diário. Então, nós tínhamos o Telex, então eu fui fazer um curso, Oliveira, eu acho que você também deve ter feito, acredito, na Embratel, de teleimpressor, aprender a fazer, digitar as matérias, né? E gravar, ter uma fichinha que a máquina picotava, lembra disso, Oliveira? Lembro. O que é hoje, o que é hoje o Android e o Android? Eu sou do tempo das novelas do rádio, rapaz. Você foi, pois é, você pegou exatamente a boa, a rádio maior... O momento do rádio, eu acredito, viu, no tempo das novelas, né? Com certeza, né? Aliás, os grandes... Oferecimento Gessi Leveira. Gessi Leveira. Os grandes acham, uma boa parte ainda hoje, nas redes de televisão, tanto na Globo, na Record, na Bandeirantes, Muita gente, Oliveira, como você, pegou a interpretação radiofônica e tal, tal, né? Se inspirou, né? E foi a escola, é. A televisão surgiu a partir do rádio, o rádio, até nisso é importante que o rádio, o rádio AM, ele é o pai da televisão brasileira, você sabe disso, né, Oliveira? É, mas Carioca, e assim, o Carioca, começou lá no Rio? Não, engraçado que a minha vida... Nunca foi operador, não? Nunca quis mexer nas carrapetinhas, não? Eu fui, fui, eu fui operador na Rádio Cidade. Ah, é? Na época do saudoso Oscar Bezerra, do Oscar Bezerra, que morreu ali naquela cidade, naquela praiazinha aqui na frente, ali tem um porto, lá pelo P100, por ali, assim, o Oscar era diretor, então eu fazia, eu comecei a televisão pelas mãos dele lá, do Oscar, né? Eu tava na televisão como repórter, e domingo faltou um camarada lá, não sei se era, era o posto, um cara que tinha um programa arrendado, e ia ficar um buraco, aí eu tinha saído da televisão, já era umas 10, 11 horas da noite, aí o Oscar me ligou, né? Eu já tava em casa, eu morava no liceu. Aí, ó, o Oscar falou, ó, meu diretor, tudo bem? Paz, é o seguinte, amanhã a rádio vai ficar sozinha, não sei o quê? Eu digo, como assim ficar, não, porque a folga do fulano, porque o cara que arrendou a rádio, que era o Pocidoni, acho que o filho dele, que era o filho dele, o Pompom, que operava, aí não ia nenhum dos dois. Eu digo, mas o Oscar, não, rapaz, chega lá, tem que ir, rádio, porque naquela época a gente saia fora do ar, saia meia-noite. E voltava às 5 da manhã. Às 5 da manhã, bro. Aí eu digo, não, o cara vai tá lá, o cara que tomou conta do transmissor, e abre pra você, tu sai pro outro lado, eu digo, meu amigo, vou aprender. Aí fui lá fazer um programa. Segurou a peteca. E segurei, é de 5 a 9, não, então, eu, de certa maneira, tinha uma experiência. Agora, Lava Vez Mares, isso foi antes, né, nós tínhamos toda a mordomia. Tinha produtor, viu, Oliveira? Tinha telefonista, o cara pra atender o telefone, e você era, como diz o Roberto Silva, meu amigo, nós éramos estrelas, né, então sentava na mesa do estúdio e tal, a maior mordomia do mundo, segurança, não sei o quê, café e tal, foi uma experiência fabulosa. Você trabalhou já nessas emissoras quase todas, né, cara? É, eu passei, só não passei pela rádio AM e o povo, né, eu já passei pela rádio, comecei na Vez Mares, né, na FM, passei pra AM, aí de lá fui pra rádio Irapuru, saudoso da pessoa, que eu conheci também, gente boa, fiz lá dois anos e pouco, aí venderam pra Universal, foi todo mundo embora, né, aí saí de lá, fui pra Rádio Cidade, pro Grupo Cidade. Rádio Cidade. Aí passei... Eu lhe conheci na Rádio Cidade. Pois é, nós chegamos lá na Rádio Cidade, né? Na qual o Grupo Cidade hoje é dirigido pelo nosso querido Gleriston Oliveira. Gleriston Oliveira, grande amigo nosso que está comandando lá. Aliás, o engraçado, Oliveira, a vida, a vida tem coisa que você não acredita. Você sabia que o Gleriston é irmão do Gleudson Rosa, né? É, o Gleudson Rosa foi meu operador lá na Rádio Irapuru. É o que a gente diz neles, o cara... Praticamente nós fomos criados juntos na Paraíba, em Cajazeiras e Paraíba. Eu sei, né, eles também são paraibanos, dois irmãos, né? Eles são paraibanos. Eu na Rádio Irapuru, Oliveira, e o Gleudson Rosa, o Gleudson Rosa, que ele chama ele, que ele chama ele, é Gleudson, né? É Gleudson Rosa. Eu era o operador lá, porque a Rádio Irapuru também tinha estrutura bacana, você conheceu lá e tal, com as pessoas e tal. Então, quer dizer, são as coisas, as nuances da radiofonia brasileira, da radiofonia serense. Hoje, o cara... Ali tem história. Pois é, o cara estava lá, vai ter... Grande só tem história. Qualquer dia desse, eu trazei ele aqui, vai contar... Vai contar muita história. Seu Mena Barreto. Mena Barreto. Garoto. Lembra disso? Garoto, eu só estou num toque. Garoto, eu não estou te cobrando. Aqueles dezinhos, eu só estou te lembrando. Porque antes... Antes, pessoal, a emissora pagava, não só a emissora, como grandes empresas, né? Pagava na própria sede. Isso. Não é verdade? Hoje o dinheiro é depositado, aquele negócio todo. E é bem a facilidade. Então, é o seguinte, dia de sexta-feira, e sempre normalmente era dia de sexta-feira, né? Então, é o seguinte, quando eu chegava às duas horas da tarde, a galera já ouvia, né? Olha, vai ter pagamento. Tem pagamento. É hoje, é hoje. É hoje, é hoje. Aí, o seu Mena se manifestava, pegava lá a cadeirinha e dizia, ô carioca, ô garoto, aqueles dezinhos, eu não estou lhe cobrando, só estou lhe lembrando, viu? Só estou lembrando. Deus o tenha, grande figura, grande figura. Você falou do homem da padaria aqui na Parangaba? Padaria Najara, Ivan Rabelo, fazendeiro todo. Vou contar aqui um caos, viu, Oliveira, que eu também tenho o seu contador de história. Um caos verídico lá na Verde Maris, né? Eu tinha saído da FM, teve uma época na minha vida, Padre Oliveira, que eu tinha três contratos, você vê como é que o rádio foi bom, já foi bom, né? Já foi bom. Eu era empregado da FM 93, era empregado da Rádio Verde Maris, S.A., Rádio Verde Maris e da televisão. Eu tive três contratos no Sistema Verde Maris. E você sabia que você pode ter assinatura na carteira das três empresas? Pois é, eu não sabia. Eu tive em duas. Pode, porque tem horário e permite, né? Eu acabei pedindo para sair, Oliveira, porque eu fiz um concurso público, federal e tal, e aí chocava, né? Então não podia mais ficar na televisão. Mas houve uma época que eu tinha, eu trabalhava num período na televisão, tinha um programa na FM 93 de madrugada e de noite na Vez Maris. Três contratos, mas esse é para outro dia. Eu vou contar um caos marcante na minha passagem da Vez Maris a IME, que era o show da madrugada, que era feito pelo Antônio Alberto, que Deus o tenha também já foi embora, né? E era de meia-noite às cinco, Oliveira. Aí, pá, e a peãozada ligando, vigilante, não sei o quê. E na época do bulação, a rádio estruturada, a Aldamira Vieira, que era descontacada, o cara deixava cinco LPs, Oliveira, para fazer a promoção. Ligue para cá, para a Verginha e tal, quem está cantando, ele botava lá. Inventava uma pergunta lá qualquer, maluca, e para os caras ligar, 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 fulano, botando e tal. E o Genival, que foi durante muitos anos, que eu quero estar vivo ainda, grande amigo lá do Mucuripe, era o telefonista, Oliveira. E não sei porque, quantas dáguas, o cara ligou um cara lá, que era padeiro, de uma padaria e tal, aí pá, e o Genival foi ficando amigo dele e tal, aí, carioca. O Zé tinha um nomezinho assim, meio escrachado, o Zé, coxinha, alguma coisa assim, quer falar contigo. Aí eu fui lá, meu irmão, tudo bom, carioquinha, prazer, meu irmão e tal. Eu digo, ah, vou botar teu nome aqui para você ganhar um LP. Aí o cara, pá, você precisa ir aqui na padaria e tal, e era na Ponte Vieira. Aí, Oliveira, começamos aí, o Zezinho, também rapou embora, que Deus o tenha, era o motorista, para a gente ficar no plantão, tá? Tinha um plantão, um grupo tão organizado, que ficava um carro de meia-noite às seis da manhã, para ir buscar o operador, deixar e tal, e tal, e o Zezinho era o motorista. E aí, começamos aí, o cara, carioca, eu vou ligar lá para o Zé, Nivaldo, vou ligar para o fulano lá, teu amigo, para pedir um pão. Aí, pá, começou. Aí o cara fazia uma farra, viu, Oliveira? Era pão, era prisulho. Era o velho jabá. O velho jabazão, meu irmão. O motorista saiu, o Zezinho, para ir pegar o negócio do carioquinha. Aí chegou lá, olha, diga-me que não, eu sou da Verde de Mário e a padaria é fechada, porque eram os padeiros que estavam fazendo, só tinham três horas da madrugada, viu, Oliveira? Aí o cara, como é que é o negócio? Não, o pão do carioquinha. Aqui para o carioquinha. Ah, o carioquinha que era Verde de Mário. Era na Napolitana, a Napolitana era ali, a marquise hoje ali na pontinheira, do lado da caixa econômica, ele viu, Oliveira? O Oliveira pegou. Aí o cara, o Oliveira, o cara era o dono da padaria. Mas quem é que entrega o pão? Aí o motorista, não é o Zé Flores e tal. O pai, graças. O pai, vai se embora, não tem negócio de pão aqui não, porque aqui pão só comprando e tal, e a padaria está fechada. Aí o cara, o povo, quando o motorista voltou, rapaz. Deu uma zebra na nada, chegamos lá, o cara estava lá, pé da vida, o dono da padaria e tal. Aí, será que vai? Não, vai dar, acabou. Aí eu cheguei para trabalhar no domingo para a segunda. Tá, bondinho, amigo, show do cara, como é, madrugada especial do ZQ, peraré, pão doido, pão, dois e-mail e ele mal liga para lá. Alô, aí o atendido, alô, cadê o, quem está falando? O senhor quer falar com quem, rapaz? O cara do outro lado, né? Cadê o fulano? Não, não trabalha mais aqui, não. E o fulano? Também não está aqui, não. O cara mandou os quadros embora, poxa. Eu passei um mês, Oliveira, pedindo desculpa aos caras. Eu preguei uma peça nesse dono dessa padaria. Ah, da Ana Polina, não foi? Me contaram toda essa história, né? Que ele tratava mal, o pessoal estava aí. Rapaz, eu não gosto de pão não, porque eu comprei pão naquela padaria. Dá um toque com a dor de barra. É o maior anticomercial é isso aí, né? Ele derrubou o cara, pronto. O Oliveira e Carioquinha, falando em Maurício Ottoni, o Moese contou um aqui, eu vou contar que não tem nada de mágico. Maurício Ottoni é pai do Mário Ottoni, que trabalha aqui na Rádio Associação. Ah, o filho dele trabalha aqui? O Moese gosta muito do Maurício Ottoni, né? Então, é o seguinte, o Maurício Ottoni trabalhava em uma determinada emissora e o Moese narrando jogos, os dois narrando jogos. O Moese narrando aqui na Rádio Associação e o Maurício Ottoni narrando para outra emissora. O jogo aqui em Fortaleza, não sei bem se era no Castelão ou no PV. Cabinho encoladinho uma na outra ali e tal. Pois é, aí, uma semana antes, aliás, um mês antes, o Maurício Ottoni tinha pedido R$10 ao Moese emprestado, né? Naquela época de Rádio Associação. É, Rádio Associação. É, Rádio Associação. É, Rádio Associação. É, Rádio Associação. Aí, passaram-se 30 dias, passaram-se 60 dias. E nada do Maurício Ottoni. Chegou aos 90 dias, aí o Moese... É 10! É 10! São 10 no primeiro tempo! E aí, ele ouvindo... Aí, ele diz... Está me cobrando! E a suadeira... Aí, no segundo tempo, nós... Daqui a pouco, vamos chegar aos 10! Aos 10! Maurício Ottoni. Fala aí, Maurício Ottoni. Quem gosta muito do Maurício Ottoni é o nosso querido Chico Rocha. Chico Rocha que está administrando um posto de gasolina aqui no interior do estado. Vou mostrar aqui até o posto de gasolina aqui, do Chico Rocha. Eu não estou lembrado qual é a cidade, mas o nosso querido Chico Rocha, grande radialista. É amigo, né? É amigo, né? Teve equipe de esporte, esse negócio todo. Lá na Irapuru era ele. Olha, Oliveira, não te faltou você lá. O mais fraco era eu na Irapuru. Era Júlio Salles, Chico Rocha, Villar Marques, Narsélio Lima Verde. Era Júlio Salles. E também tinha... Falei do Narsélio, né? Ah! Chico Rocha. O Ivan Lima estava por lá, não? Não, não estava não. O Ivan Lima não estava, não. Estava Narsélio... Ah, o da TV Diário, rapaz. O menino do Brega, do clube do Brega, pô. É o Silvio Neves. O Silvio Neves estava lá. Rapaz, era no Timar, sim. Carneiro Portela, me dá um abraço. Não sei onde é que é o poeta. Meu poeta, meu poeta. Poetinha. Poetinha, colega do Oliveira lá da TVC. Rapaz, o Oliveira era no Timar. O mais fraco era o Carioquinha lá. Era no Timar, né? Era na seleção brasileira. Era na seleção, pô. Foi um tempo mágico na minha vida na Rádio Irapuru, sabe? E a gente lembra com carinho e coisa, né? Daquela passagem lá pela Rádio Irapuru. Foi bacana demais. Foi legal. Ô, Carioca, quero mandar, ô Oliveira Filho, um abraço todo especial para o nosso querido Juxo Dantas. Ele trabalha com todo o esquema de redes sociais. Então, é o seguinte, quer falar agora, neste momento, com o Juxo Dantas? Liga aí, gente, 85-998-50-9999. Beleza? 9-98-50-9999. Juxo Dantas! Aquele abraço, Juxão. Carioca, bem rapidinho aqui. Onde você encontra, de onde você tira tanta energia para falar em um microfone, seja através de uma participação por telefone, seja ao vivo, seja gravado, seja sem ninguém no estúdio, seja só você o operador, seja o estúdio lotado, seja em público, onde você encontra tanto dinamismo, tanta alegria para passar para o nosso grande público ouvinte. Eu acho que é Deus que nos inspira, né? Porque a gente tem esse compromisso. Eu sou um camarada, eu, Oliveira, e ouvintes, amigos, espectadores, que eu sou um privilegiado de Deus. Eu cheguei no Ceará em 78, aqui, como eu falei, eu comecei a minha trajetória aqui no Ceará, de rádio. Eu era produtor de cinema, eu trabalhava na Altec. Ah, é? Você era legal. A minha formação inicial é cinema. Nós tínhamos uma produtora lá na Urca, ali perto da casa do Roberto Carlos, né? E eu passei lá há dois anos, participamos lá de dois filmes, Marília e Marina, e Chupas de Verão, do Cacá Diego e tal. E eu não tinha essa experiência, eu tinha experiência de rádio, de ir para o Big Boy, que já também foi embora, né? Você conheceu muito a Rádio Mundial, Baile da Pesada. Nosso querido Edson Ferreira, chegando para daqui a pouco fazermos o programa de número 64. Entra aqui, nosso querido Edson Ferreira, pode entrar aqui. Estamos terminando aqui. Grande garoto. Grande abraço. Ele mexeu, ele mexeu, ele mexeu, ele mexeu. Pode ficar à vontade aqui, isso. Fica à vontade aí, meu querido. É, eu não estou me lembrando aqui dessas trajes, dessas peraltices, né? E o Pajão me perguntou onde é que eu encontrei. Eu acho que é Deus que inspira a gente, as coisas que você vai vivendo. E eu passei a minha vida, Oliveira, que é um lado bacana da minha vida, berrando em microfone, em campanha, você sabe disso, né? Campanha do Tasso, do Ciro, do Roberto Claudio e tal. E você acaba assimilando. Então, para mim, a vida é uma festa. Eu estou já na 65 e tal. Então, para mim, tudo é graça. E agora que eu estou entusiasmado mesmo. Agora que eu estou com disposição de tesão. Não estou, literalmente, com aquele que tem mais gente para trabalhar, a tesão é grande. O próprio para-menores. É, desculpa aí a paz de pensão, mas... Então, essa disposição, acho que vem dessa trajetória de a gente ver as coisas, né? Você vê tanta dificuldade nesse país, tanta coisa em um país desse maravilhoso. Meu Deus do céu. Eu não posso reclamar, mas eu não tenho tempo, ainda estou com poucas dores. Mas não posso reclamar, Oliveira, eu posso reclamar mais de nada. É só chegar e ir para cima e fazer a festa, viu, Oliveira? Todo dia, 3 horas da madrugada, já estou de pé, 3 e meia. Então, é correr agora, porque antigamente, o que eu ia fazer? Transglobo, você ia ligar o Transglobo, aí fica... Aí, liga o Rádio Tupi, viu, Edson? Rádio Globo. Agora, agora... É o notebook, viu, Oliveira? Aí, eu vou ler o Folha de São Paulo. Aí, eu falo, você não dorme não, meu filho? Eu tenho uma expectativa, o Gauro Pajor falou bem na questão da frequência, do alcance da onda, a onda da rádio, mas eu acho que vai ser uma coisa bacana. Agora, você falou bem, era para ser pensado manter, se, por exemplo, o grupo tem condição, por exemplo, aqui a Moed e tal, de passar para a frequência mudada e manter a amplitude, seria opcional. É verdade, transmitir as duas. Transmitir as duas, exatamente. Eu não tinha tentado, viu, Pajor? E fatura também nas duas, né? E valoriza o... Você tem mais espaço para trabalho, tem mais espaço para comercial, para profissional, enfim, eu acho. Eu acho que também o rádio continua com a mesma força, né? Continua, com certeza. É como o boi, ele não sabe a força que tem o rádio. Vixe, como o boi, Oliveira? Como o boi. Pronto. Olha, vamos dar o pinote. Vamos embora, né? Vamos dar o pinote. Então, nosso... Muito obrigado, muito bom dia. Oliveira, bom ver você, meu irmão, beijando no teu coração. Gostou de rever o nosso querido Carioquinha. Oliveira, eu também fui tiete, muitas vezes em casa, viajando, a gente via na nossa TVC, que a TVC também vai longe, viu, Oliveira? Vai. Pegava o Ceará todo. Muitas emissoras ainda hoje não têm o alcance do Ceará, que a TVC sempre teve vocês, profissionais como Oliveira, dignificaram e dignificam a profissão, né? Com o seu talento, com a sua contribuição. Muitas vezes a gente está lá no Juazeiro, está lá longe, né? Que a vida da gente foi essa, andar o Ceará todo e tal. O que a gente vivia com os políticos aí, né? Oliveira, passei uns 30 anos da minha vida, agora chega agora só na Assunção, viu, Edson? E lá na Metropol... Fazer mesmo a chandada metropolitana. Metropolitana! Nosso querido Edson Alves, grande garoto. A voz do povo, um abraço. Ah, fala aí Edson Alves, eu lembrei também do presidente do sindicato dos radialistas de Mossoró, Rio Grande do Norte, o Rui Maurício, que fazia a discoteca do ouvinte em 1978 na Difusora Rádio Cajazeiras, em Cajazeiras, Paraíba. Que bom, que bom. São os profissionais. Oliveira, um beijão, meu irmão, bom te ver, saúde e paz. Pajeu, obrigado pela oportunidade, viu? Gostou? Gostou, show de bola, isso é pra ficar o dia mais tranquilo, mais leve. Agora eu vou pra casa ainda à toa, já tava feliz, tô mais alegre. Beleza, depois confira lá no YouTube, canal Carlos Pajeu. Carlos Pajeu. Pajeu é o cão, viu? É o cão, é isso. Não sei o que é isso, não. Ué! Não comendo mariola, né? Gente, um abraço. Tchau, gente. Deus seja louvado. Amém, amém, amém. Estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL